A TV Imperial chega todos os dias na sua casa com a programação mais variada da TV Roraimense. E por trás de todos esses profissionais que você assiste, tem uma outra equipe que trabalha para fazer tudo acontecer. Às 11 da manhã de segunda a sexta, a Record TV abre o espaço para o programa Sempre de Bem. E é Larissa Dairalba quem leva toda a diversão e entretenimento para o programa. Tudo Sempre de Bem. No nosso programa de hoje nós temos muita informação e dicas exclusivas para você. Mas antes do programa ir ao ar, na redação é onde tudo acontece. A Aline Macena é a produtora encarregada das matérias que você assiste dentro do Sempre de Bem. Para ela, um desafio que vale a pena. Não é mesmo, Aline? Produzir o Sempre de Bem é um desafio todos os dias. Porque é um programa de mais de uma hora, então para colocar nessa uma hora matérias, entrevistas, como é um programa de entretenimento, então tem que ter essa parte. E a informação também que a gente tem que dar para o público, tanto a informação da cidade como a informação do mundo. E estar antenado sempre em tudo o que está acontecendo. E sabe com quem a produção também conta para deixar as manhãs ainda mais alegres? Com o telespectador. Os canais interativos que aproximam o público da TV é o que garante todo esse sucesso. O pessoal de casa é o que me dá o que produzir aqui. Eles ligam, qualquer coisa que eles falam, que mandam de mensagem, eu vou, vejo, apuro, vejo o que é, o que não é. Todas as mensagens que eu recebo no celular da produção, eu vou atrás, eu procuro, eu ligo, trago. Várias pessoas já vieram aqui, é porque vieram através da solicitação que eles mandam, de sugestão que eles mandam no WhatsApp. Coladinho com o Sempre de Bem, o Romano dos Anjos chega e mete bronca nos acontecimentos do mundo policial. Obrigado pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Ingrid Pacheco é a produtora que está à frente do programa. Produzir o Mete Bronca é uma responsabilidade muito grande. Porque o Mete Bronca é um programa que está no ar há muito tempo. E é um programa que sempre veio trazendo essas notícias bombásticas, essas coisas que acontecem. Que é o que a pessoa quer saber, as pessoas querem saber o que está acontecendo no cenário político, no cenário policial. E trabalhar diariamente com esse programa, para mim, é uma das melhores satisfações da minha vida. Eu já era fã do Mete Bronca quando eu era criança. E hoje eu faço parte dessa produção, do programa que tem a maior audiência do canal. E para mim é muito prazeroso e ao mesmo tempo é muito trabalho, mas é dignificante. E sobre o nosso apresentador, Ingrid, como é trabalhar com ele? Trabalhar com o Romano é muito bom, porque o Romano é um apresentador que se envolve com o programa dele. Ele sabe o que ele quer colocar, ele chega com as ideias, ele já me dá uma luz, fica mais fácil o caminho. Ele já me dá uma direção, ah, Ingrid, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, vamos fazer uma matéria sobre isso, sobre aquilo. E aí ele já me dá essa direção, ele se envolve, ele sabe o que ele vai falar muito antes, ele chega cedo, ele escolhe as matérias dele. Ele conversa com o repórter sobre o que o repórter tem que fazer. Ele está ali, envolvido diretamente na produção. Na hora que ele vai pra frente das câmeras, ele já está afinadíssimo pro que ele vai levar de informação pro pessoal de casa. As noites da TV Imperial também são recheadas de informação. Logo após a versão nacional, o programa abre o espaço também para a versão regional do Cidade Alerta. Olá, muito boa noite pra você que me assiste a partir desse momento. Esse é o Cidade Alerta Roraima em mais uma edição. Thais Cunha comanda a produção do programa. A gente leva em consideração o dia a dia das pessoas. É o que falta, é o que está acontecendo, o que é importante, o que é factual, o que está sendo vivido naquele momento. A gente sempre tenta fazer matérias que estão no dia a dia da população, que as pessoas estão vivendo aquilo. A gente leva a informação. Brilhantemente apresentado por Raniel Souza, que nos últimos dias subiu no altar. É aí que a repórter Débora Menezes deixa as ruas para virar apresentadora. E aí Thais, quem dá mais trabalho, hein? Débora ou Raniel? Ah, são duas pessoas totalmente diferentes de trabalhar. O Raniel, ele é mais tranquilo, ele é muito de boa, chega, vê, trabalha. E a Débora, ela já é mais... Apesar dela ser mulher, a gente tem a característica de que mulher é mais tranquila, mais leve. Não, ela, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, vê isso, vê aquilo. Ela é mais exigente. E também até nisso, na hora de produzir a matéria, a gente tem que ter um olhar diferente de como o apresentador vai abordar aquela notícia. Porque eles dois são diferentes. O Raniel já puxa para um lado mais crítico, isso, aquilo, e ela não. Ela já trabalha o lado mais humanitário das informações. E que tal a gente invadir a gravação do Cidade Alerta Roraima com a Débora? Pois é, agora eu estou acompanhando aqui a Débora gravando o Cidade Alerta Roraima. E eu vou dar um susto nela aqui no estúdio. Eu espero que ela não fique muito chateada comigo. Débora! Doido! Que susto! Te assustei, Débora? Claro! Estava quase no ar agora e tu entra assim de supetão. Eu vou aproveitar aqui o intervalo que a Débora agora está gravando no Cidade Alerta Roraima. Inclusive, brilhantemente bem. Que lindo você aí na frente, no lugar do Raniel, por enquanto. Então, o Raniel, que esse ano de 2017, resolveu casar, está curtindo a lua de mel e me deixou aqui trabalhando. É uma responsabilidade que você consegue assumir muito bem, toda vez que ele precisa. Qual é, Débora, a diferença de estar nas ruas fazendo matéria e aqui dentro desse estúdio, levando informação para quem está em casa? Então, no estúdio, eu posso até se dizer que eu me sinto um pouco só aqui dentro, né? Mas, sabendo que eu estou na casa de várias pessoas, porque o Cidade Alerta Roraima é um programa que tem bastante audiência, né? E a diferença de estar na rua é porque você tem aquele contato mesmo, né? Com a população, que estão sempre reivindicando melhorias para o nosso estado, qualidade de vida, entre outros assuntos, né? E falando em repórteres, eles, aliás, nós, estamos trabalhando diariamente para te levar as melhores informações. Sai de um lugar, vai para outro, são notícias tristes, alegres, impactantes. E sabe onde tudo isso acaba? Aqui na edição, onde a matéria ganha vida. Bom, na verdade, essa parte aqui, como você mesmo falou, é a parte final do trabalho. Toda matéria que vai ao ar é um conjunto de profissionais que utilizam seus recursos para levar o telespectador ao produto final. Então, essa parte aqui da edição é a parte final, onde todo o material que foi gravado na externa, todo o trabalho do repórter, toda aquela, a pauta daquilo que vai ser apresentado é tomada forma aqui na edição. E na hora de editar uma matéria, né? Como é que você escolhe a trilha sonora, né? No termo jornalístico é BG, que a gente chama, né? Você leva em consideração o quê? Na hora de editar a emoção, o clima, porque você é o editor que dá o clima para a matéria, né? Bom, na verdade, quando eu estou editando, eu me coloco como telespectador. Eu procuro fazer aquilo que eu gostaria de ver, né? Então, eu tento visualizar toda a matéria na mente e ver se aquilo ali vai me agradar. Porque o primeiro crítico do trabalho de uma televisão é o aquele que está produzindo. Se eu não gostar daquilo que eu estou produzindo, como que eu vou fazer para o meu cliente gostar? Então, eu acredito que eu me coloco no lugar do telespectador. Então, isso me ajuda a ter uma autocrítica do trabalho que vai ser levado para a população. E como todo navio tem um comandante, aqui não é muito diferente, não. Liliane Matos é quem dirige toda a equipe jornalística. Fica até difícil responder qual dos três programas ela gosta mais. Não é mesmo, diretora? Não posso, né? Não posso ter favorito. Os três estão no meu coração. São três desafios, porque são programas diferentes, perfis diferentes. O Sempre de Bem é aquilo que leva alegria, música, dança, cultura, né? Então, é a alegria do dia. A gente abre a programação com o Sempre de Bem. A Larissa, com toda a simpatia dela, né? Então, entra na casa das pessoas. Então, o Sempre de Bem é aquilo que a gente já vai abrindo... Abre as porteiras da programação com alegria total, para cima. O Mete Branca já é aquele programa que tem peso. É muitos anos de casa. Então, o Romano tem credibilidade no que ele fala. Então, o Mete Branca traz a notícia, a informação. Então, as pessoas já sabem que, além da alegria, além de tudo que a gente traz, tem a notícia com credibilidade e sabe que pode acreditar naquilo que está sendo noticiado. O Cidade Alerta é para aquelas pessoas que, durante o dia, não tem a oportunidade de assistir a nossa programação e que também quer estar bem informado. Então, ele faz um apanhado do que foi o dia, do que está acontecendo no período da tarde. Então, o Cidade Alerta é muito utilidade pública, serviço público. E o Raniel também traz todas as suas características para o programa. Cada um tem seu perfil, cada apresentador veste a camisa do programa. E os três fazem a melhor programação que a TV Imperial tem. A equipe é grande. Além dos repórteres, apresentadores, produtores e editores, existem outros profissionais envolvidos. São cinegrafistas, diretor de TV, operadores de áudio, vídeo. É muita gente. Ajuda aí, diretor. TV se faz também com a parte administrativa, a parte comercial da emissora, a parte de marketing e departamento de vendas, o que é muito importante. Então, televisão não é só o que vai para o ar. Também tem muita gente que trabalha atrás, muitos outros departamentos que colaboram para que o nosso trabalho seja feito com qualidade. E é assim que pretendemos seguir durante todo o ano de 2018. E podem esperar novidades, viu? As pessoas podem esperar da TV Imperial um trabalho de maior qualidade. A gente tem uma equipe que está se afinando agora, né? Uma equipe que começou a trabalhar junto. E assim, deu certo, está dando certo. A equipe está aprendendo o que é a essência do trabalho em equipe. Toda vez que um trabalho é feito por trás das câmeras, com muito carinho, com muito amor, para as câmeras passa um resultado maravilhoso. Então, as pessoas podem esperar isso. Olha, a gente está produzindo aqui algumas coisas para as férias, né? Janeiro tem a galera aí que está de férias. Então, a gente está tentando fazer uns programas na externa, fora, né? A gente já está nessa produção de uma coisa bem diferente. Vai ter mais bandas também. A gente vai colocar mais bandas esse mês de janeiro, mais música. Todo ano, quando chega fim de ano, a gente já fica pensando. O que a gente pode fazer para o ano seguinte para melhorar a programação? Para ficar mais próximo do telespectador. Porque o telespectador é a pessoa mais importante que nós temos. Então, a gente começa a pensar no que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar. Eu prometo para vocês de casa que a gente vai ter muita novidade. Vamos dar uma renovada nos quadros. Levar os apresentadores mais para perto das pessoas. Então, essa é a ideia para 2018. Trazer as pessoas para participarem mais dos nossos programas. Então, 2018 tem muita coisa nova, tem muita coisa interessante. E eu acho que a participação do público é muito importante. 2018, eu quero trabalhar isso. Eu e a nossa equipe vamos trabalhar isso. A participação do público para que a gente esteja mais próximo ainda das pessoas que estão em casa acompanhando a gente. A participação do público para que a gente esteja mais querida.